e eu acabei de receber meu orquídeo foi rápido demais comprei ontem já chegou hoje olha que linda gente olha linda maravilhosa vou botar num cachepô aqui bem grande que eu tenho e olha aqui o brinde olha e mais um amigudinho aqui uma piquita que eu não sei que orquídea é mas é o brinde olha que linda gente maravilhosa olha tô encantada com meu orquídeo aí eu vou passar ela para o cachepô eu já tô com ele preparado ali para plantar o